O repertório novo, Elidon Bora o dia, eu canto ao garotinho do BZ Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual o de antigamente Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Olha que eu vou fazer forró com o Renan Santo Olha que o palco era uma mesa, salão era o terreiro O ira levantando o Renan o salfone O palco era uma mesa, salão era o terreiro O ira levantando o Renan o salfone E tá com dedos, é, sei que o forró mudou Forró de caba macho, soltei no interior E tá com dedos, é, sei que o forró mudou Forró de caba macho, soltei no interior E tá com dedos, é, vai, ó E taca, que taca, que taca, taca Olha o forró E tá com dedos, é, eu sei que o forró mudou Forró de caba macho, é do interior Garotinho, forró de caba macho é só aqui, pai É só aqui, brega x E garotinho do Bizeiro Chora, papai Bora, Nourinha Eu vou fazer forró que é totalmente diferente Olha que eu vou fazer forró igual o de antigamente Olha que eu vou fazer forró que é totalmente diferente Eu vou fazer forró igual o de antigamente Olha que o palco era uma mesa, salão era o terreiro Olha a poeira levantando, brega x tá tocando Olha que o palco era uma mesa, salão era o terreiro Olha a poeira levantando, garotinho é do Bizeiro Tá com dedos, é, sei que o forró mudou Olha que tá com dedo, olha que o forró mudou Forró de caba macho, é o Diego cantou Olha que tá com dedo, olha que o forró mudou Olha que tá com dedo, olha que o forró mudou Eita papai O que é 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 que é